Bom dia, mamutada, bom dia a todos que trabalham na terra do mar e no ar, mamutinha, pai Diego, mamutinha, mãe Diego, mamutinho, mamutinha, chama na calã de aperta a mura com a ralipá, o carro aqui tem menino, chegou logo, mamutada, hoje são 16, 16 de maio de 2020, a ilha como tá, mamutada, só para deixar em pomada, mamutada, os mamutas não estão indo pro mar, a rabeta ainda não tá pronta, tá pertinho de terminar, mas esses dias não tem condição de ir pro mar, porque a ilha está amanhecendo com muita chuva o ventilador agora está no 1 mas tem inventado muito de chuva chuva é boia e na área já esquinei já desforquei ela para fazer aqui de lado para pintar a logomarca para mudar para dentro da água já está fibrado por cima que para a montada só falta dar um grau aqui na borda do lado de cá para pintar a logomarca para mudar para dentro da água esses dias já fazem mais duas semanas que a gente não vai para os covos porque a rabeta de madeira é um black o homem da capapeta está perto de chegar o homem da capapeta está perto de chegar para prender esse assassino de rabeta já vim montar a rabeta mas ele esqueceu de botar a base na rabeta porque ele pensava que a base era no motor mas a base a gente usa na rabeta mesmo para segurar o pino lá ele já está acho que já está pronta hoje vamos dar uma estiada aí para a gente montar para ver se para a semana a gente defende a lombarca se Deus der bom tempo porque está assim a ilha chuva demais e o mamuto está podendo pescar a formiga já está rodeando o saleiro mas se tudo é no tempo de Deus vamos ver se para a semana a gente defende a lombarca aproveitar para este dia aí para fazer o serviço de fibra pintar a Nayara para botar a logo da da Toyama pintar ela toda a cabine e tudo para a gente botar ela para lindar vamos ver como ficou o serviço de fibra quem fez foi eu mesmo se diminuiu ou não show de bola tudo é no tempo de Deus mas está complicado já está com essa pandemia e o tempo a gente está no outono mas está parecendo o inverno brabo na ilha mas tudo isso é na vontade de Deus só para deixar a mamutada fumada é bem chama na galanga é melhor ser fã do que ser nariz mamutada tem muito salve anotado vamos deixar para o mar tem a comemoração aproveitar para agradecer a mamutada do canal já são 70 mil inscritos passamos de 70 mil inscritos a família mamut está crescendo devagarzinho o que diz Leandro do Rio de Janeiro de grão em grão a galinha enche o papo agradecer a todos aí que compartilham o vídeo do mamut e divulgam o canal se Deus permitir com mais um ano a gente chega aos 100 mil inscritos e a família só crescendo a mamutada a galinha está aqui em repouso as jangadas estão tudo em repouso porque não está dando para os pescadores defender a lambaca mas tudo é no tempo de Deus é bem chama na galanga e o mamut está aproveitando para fazer música já tem muita música nova o Nouga já está fazendo roupagem de músicas antigas do mamut de 2000 do ano 2000 para quando passar a pandemia a gente fazer o novo CD do mamut para quem é mamuteiro porque tem a mamutada que gosta dos vídeos do canal da pesca que tem os mamuteiros que gosta dos vídeos que gosta das músicas do mamute é bem chama na galanga